Afinal, quem somos? Capítulo 7. Os Hebreus. Conforme história, é do deserto que, ostensivamente, surge a crença no Deus único, a célula mater de onde deveria nascer o cristianismo. Através das solidões pedregosas do Sinai, Moisés, iniciado egípcio e sacerdote de Osíris, guiava para a terra prometida o seu povo e o pensamento monoteísta, até então confinados aos mistérios por intermédio dele e entrar no grande movimento religioso e espalhar-se pelo mundo. Incontestavelmente, cabe a Moisés a glória de ser o organizador do monoteísmo, até então oculto sob o tríplice véu dos mistérios, saindo do fundo do templo para penetrar nos círculos da história. Moisés teve a audácia de fazer, do mais alto princípio da iniciação, o dogma único da religião hebraica e a necessária prudência para não o revelar, senão a um pequeno número de iniciados, impondo-o pelo terror à multidão, refletindo a cólera de Jeová em raios, trovões, tempestades e cataclismas. Assim agindo, o profeta do Sinai manifesta uma largueza de vista que ultrapassou em muitos destinos das seitas politeístas. Ao povo de Israel, coube-lhe um papel primordial. Sua história é como um traço de união que liga o Oriente ao Ocidente, a ciência secreta dos templos, a religião vulgarizada. Apesar das suas desordens e das suas máculas, a despeito desse sombrio exclusivismo, que é uma das facetas do seu caráter, os israelitas têm o mérito de haver adotado, até enraizar-se em si, o dogma da unidade de Deus, cujas consequências ultrapassam as suas vistas, preparando a fusão dos povos em uma família universal. A religião universal da humanidade, eis a verdadeira missão de Israel, que poucos judeus, exceto os seus maiores profetas, compreenderam. Essa missão, para se cumprir, profetizava a ruína do povo que a representava. E, efetivamente, a nação judaica foi dispersa, aniquilada. Desenvolvida pelo cristianismo, continuada pelo islã, ainda que de modo inferior, ela devia impor-se ao ocidente, bárbaro, reagir até sobre a própria Ásia. Essa extensa perspectiva somente foi reconhecida ou pressentida pelos profetas que precederam a vinda de Jesus. Doravante, porém, a humanidade poderá revoltar-se, debater-se contra si mesma em sobressaltos convulsivos, que, por mais que faça, não deixará de girar em torno desta ideia central, como a nebulosa em volta da luz. E isto é a obra formidável de Moisés, o grande iniciado. Para esta empresa, a mais grandiosa foi do êxodo pré-histórico dos Áreas. Moisés encontrou um instrumento, já preparado nas tribos dos hebreus, particularmente naquelas que, tendo-se fixado no Egito, no vale de Gossém, aí viviam escravas e eram conhecidas pelo nome de Beni-Jacó. Para o estabelecimento de uma religião monoteísta, ele tivera também percursores na pessoa desses reis nômades e pacíficos que a Bíblia nos apresenta com os nomes de Abraão, Isaac e Jacó. Havia já muitos séculos, milhares de anos talvez, que os hebrains, esses nômades infatigáveis, esses eternos exilados, eram conhecidos pela divulgação das crenças de seus patriarcas. Esses patriarcas teriam uma visão profunda de Deus e dos fins religiosos da humanidade? Sem dúvida alguma. Inferiores em ciência positiva, tanto aos magos da caldeia como aos sacerdotes do Egito, excederam-nos, provavelmente, pela grandeza moral e por essa altivez de alma que é o apanágio de uma vida errante e simples. Para eles, a ordem sublime que a Elohim faz reinar no universo traduz-se na ordem social, em culto familiar, em respeito pelas suas mulheres, em amor apaixonado pelos filhos, em proteção para com a tribo toda, em hostilidade para o aventureiro. Numa palavra, esses grandes pais tornam-se os árbitros naturais entre as famílias e as tribos. O seu bordão patriarcal é um cetro de equidade. Eles exercem uma autoridade civilizadora e respiram mansidão e paz. Mas, sob a lenda patriarcal, também vemos surdir aqui e ali a ideia esotérica. Quando, em Betel, Jacó vê em sonho uma escada com a Elohim ao cimo e os anjos que sobem e descem pelos seus degraus, reconhecemos em forma popular a síntese da visão de Hermes e da doutrina da evolução das almas. Havia, portanto, um laço de fraternidade, sinais de reconhecimento e um fim comum entre todos os adoradores de Aeloim, desde ao fundo da caldeia até a Palestina e talvez a alguns dos santuários do Egito, faltando apenas a essa conjuração monoteísta um organizador. Sem dúvida alguma, esse extraordinário organizador foi Moisés. assim é que, entre a tirania esmagadora que oprimia no cativeiro o povo hebreu e entre os mistérios impenetráveis da iniciação que impunham o terror dos deuses, a massa escrava fazendo-a temer o touro ao lado da Assíria e a esfinge misteriosa do Egito em pleno êxodo, o profeta do Sinai recebera a revelação divina do decálogo. Primeiro, não terás deuses à minha frente. Segundo, não farás imagens nem semelhança de coisa alguma, quer esteja no céu, na terra, nas águas, nem te inclinarás a elas nem a honrarás. Terceiro, não tomarás o nome de teu Deus em vão. Quarto, santificarás o sétimo dia, descansando de todo o trabalho. Quinto, honrarás teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás contra o teu próximo falso testemunho. Décimo, não ambicionarás nem a mulher nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Os livros sagrados dos hebreus, cuja revelação é atribuída a Jeová, quer na Sarça do Sinai, em que Moisés tem a visão do decálogo, quer no deserto onde os profetas se recolhiam para satisfazer as tendências místicas, são compostos de remotíssimos livros da história e da literatura desse povo, além do que, propriamente apresentam características de revelação espírita, apesar das modificações que uma longa tradição oral lhes introduziu. Os Nabis, profetas, tinham segredos misteriosos que os punham em relação com os Elohim, Espíritos dos Deuses. e tanto mais luminosa parece essa afirmação quanto é certo que o Zohar ensina a pluralidade das existências e dos mundos. Em virtude dessa revelação é que uma nova senda surge à humanidade, irradiando progresso, paz, amor, fraternidade, sob a bênção de um Deus único que toma a concisão de um pai compreensivo e justo. Eis a grande missão desse povo escolhido. Então, o velho Jeová rui de seu templo de cólera. Deuses de barro, bezerros de ouro, símbolos, imagens divinas e amuletos aos poucos vão desaparecendo dos altares e das crendices populares. Mas, a revelação do oculto manifesta somente aos profetas nas suas visões, prosseguindo, chega a vaticinar a vinda do Messias. Eis alguma das passagens da Bíblia consideradas como artigo de fé, a qual os mais ortodoxos dos crentes não podem negar o valor. Eu o vejo, mas não agora. Eu o diviso, mas não de perto. Uma estrela nasce de Jacó e um cetro levanta-se de Israel e traspassará os chefes de Moabe e destruirá todos os filhos de sete. Números 24, versículo 17. O Senhor dar-vos-á um sinal. Uma virgem conceberá e terá um filho que se chamará Emmanuel. Isaías 20 e 17, versículo 14. Alegra-te, filha de Sião, bate palmas de satisfação, filha de Jerusalém. O teu rei virá-te justo e salvador em sua humildade e montado em um jumento. E eu trancarei as carretas de guerra de Efraim e os corcéis de Jerusalém. E o arco de combate será também trancado. e o rei falará de paz às nações e o seu domínio se estenderá de um a outro mar e desde o rio até os mais longínquos extremos da terra. Zacarias 9, versículos 9 e 10. Outras previsões se encontram ainda na Bíblia. Os leitores poderão encontrá-las em Deuteronômios 28, versículos 18 e 19. Paralipom menos 17, versículos 11 a 14. Isaías 9, versículo 5. 50, 62, versículos 1 a 4. E 53, versículo 11. Miquéias 5, versículos 4, etc. É notório, porém, que a dispersão dos judeus ainda mais contribuiu para a difusão desse vaticínio, como se for orientado em sua marcha por uma força que se gravasse na consciência da humanidade. um pouco antes da era atual, a proporção que o poder romano cresce e se estende vê-se a doutrina secreta recuar, perder a autoridade. São raros os verdadeiros iniciados, porque o pensamento se materializa e os espíritos se corrompem. Os próprios mistérios são desvirtuados ante a infiltração dos psicofantas e das cortesãs às festas sagradas. A Índia fica como que imersa em letargia. Extingue-se a lâmpada dos santuários egípcios e a Grécia, assenhoreada pelos retóricos e pelos sofistas, insulta os sábios, proscreve os filósofos profanos mistérios. Os oráculos silenciam e a superstição e a idolatria invadem os templos. Supersticiosa em religião, agnóstica em filosofia, egoísta e dissolvente em política, embriagada de anarquia e fatalmente votada tirania, eis o que se tornou essa Grécia divina que nos transmitiu a ciência egípcia e os mistérios da Ásia sob as formas imortais da beleza de Orfeu e Homero. E eis que surge numa aurora sangrenta para a humanidade o último filho de Roma, essa legendária loba que resume o gênio romano César. Roma absorve todos os povos, César, sua encarnação, devora todos os poderes. Já não aspira a ser apenas o imperador das nações, juntando sobre a cabeça Tiara ao Diadema, faz-se nomear grande pontífice. Depois da batalha de Tapson, voltando-lhe a apoteose heróica, depois da dimunta, a apoteose divina, e finalmente colocam a sua imagem no templo de Quirino, com um colégio de padres usando seu nome. São os sacerdotes julianos. Por uma suprema ironia e uma suprema lógica das coisas, esse mesmo César, que se faz Deus, nega em pleno senado a imortalidade da alma, pois não bastará dizer que não há outro Deus senão Júlio César? E a orgia romana se desencadeia pelo mundo com suas saturnais, sua luxúria desenfreada, suas inebriantes bestialidades. Do alto do Capitólio, a prostituta loba saciada domina povos e reis. César, imperador e Deus, se entroniza numa apoteose ensanguentada. entretanto, nas margens do Mar Morto, alguns homens conservam no recesso a tradição dos profetas e o segredo da pura doutrina. São os essênios. Formando um grupo de iniciados cujas colônias se estendem até o Vale do Nilo, abertamente se entregam ao exercício da medicina. porém, o fim real é mais elevado. Consiste em ensinar a um pequeno número de adeptos as leis superiores do universo e da vida. Sua doutrina é quase idêntica à dos pitagóricos. Admitem nos seus ensinos a pré-existência e as vidas sucessivas da alma. Prestam a Deus o culto do Espírito. nos essênios como entre os sacerdotes de Mênfis a iniciação preparatória. O livro sagrado desse povo a Kabbalah tradição contém os preceitos revelados por Deus a Abraão e só foi redigida cerca do século dois antes da nossa era por Akiba e concluída mais tarde por Ben-Jokai seu discípulo sob o nome de Zohar Luz seus costumes são irrepreensíveis passam a vida em estudo e contemplação longe das agitações políticas longe dos enredos do sacerdócio ávido e cioso como veremos no capítulo seguinte do sacerdócio do sacerdócio do sacerdócio do sacerdócio